O que é a sua equipe em esta vitória importante contra o Barcelona como visitante? Obrigado. Um jogo sólido de uma equipe que sabia o que queria desde o primeiro até o último segundo. Por favor, Garces de Rádio Gaivota. Boa noite, professor. Felicidades aqui. Professor, boa noite. Felicidades pela vitória. E queria recalcar primeiro qual foi a clave ou se lhe surpreendeu de que o Barcelona, no início, lhe exerciera essa pressão que por aí lhe mantuam nos primeiros 20 minutos. E outro como dato, qual ha sido essa fortaleza ante os equipos ecuatorianos? Porque desde sua chegada, ha ganado a Delfim, a Independiente del Valle, Embelec e agora a Barcelona, e não ha perdido em nenhum desses duelos. Olha, eu não ganho os jogos. Eles é que ganham os jogos. Tenho sorte de ter grandes jogadores na minha equipa. E isso ajuda muito. Eu sabia que ao virmos jogar aqui, eu disse isto aos jogadores, temos que passar os primeiros 20 minutos. E sabíamos se passássemos os primeiros 20 minutos que o jogo ia vir para nós, porque sabíamos que aqui em casa o Barcelona é uma equipa intensa, forte, com o seu público. Tínhamos analisado o jogo anterior. E nesse aspecto os nossos jogadores estiveram muito bem, interpretaram bem os momentos do jogo. É verdade que nós podíamos ter chegado no final da primeira parte mais do que um golo. Nós tivemos a do Mike, tivemos duas do Ronnie, tivemos uma do Loa de Cabeça. Tivemos o penalti do Vega, que a converteu. E depois na segunda parte, um terreno muito, muito pesado. Nós temos que defender um bocadinho. O nosso Everton fez o que tinha que fazer, que é o que se lhe pede. É quando tem que defender as bolas e um jogo, como disse, sólido, consistente e três pontos que eram importantes hoje. Por favor, Tadeu Tinoco, WQ. Professor, como está? Buenas noches. A intenção sua foi esperar o rival e contra-golpear ou foi de a pouco o que você viu no desenvolvimento do partido? As duas. Quando o Barcelona tivesse bola, nós esperávamos no bloco médio. Porque sabíamos que com o calor que estava, com a grama, com o relevado pesado, que não íamos, se viéssemos aqui a pressionar o jogo inteiro, nos ia desgastar muito. E os meus jogadores interpretaram muito bem esses dois momentos. Quando tínhamos bola, procurámos chegar ao golo do nosso adversário, como foi, por exemplo, o lance da jogada do Mike. E o outro lance, a outra forma que nós tínhamos de atacar também, foi em transição, como foi, por exemplo, o golo do Veiga, em que saímos bem em transição. Encontramos o Veiga entre linhas, o Veiga depois assistiu o Rony, que depois deu o penalti. E depois, bola parada, também somos fortes na bola parada e conseguimos fazer logo no segundo tempo um golo no início, que nos deu outra tranquilidade. Mas as duas, nós não atacámos só de uma maneira, atacámos de várias.